Oi pessoal, tudo bem? Eu estou vindo hoje aqui para compartilhar com vocês uma técnica que eu desenvolvi ao longo dos anos. Meu nome é Mara Trindade e eu vou fazer uma aula diferente aqui hoje no canal do professor Jaime. Espero que vocês gostem da aula que eu vou fazer hoje. Eu faço os florais já tem alguns anos e qual foi a minha inspiração para esses florais? Sabe aquelas revistinhas que a gente compra na banca de jornal? Aquelas que vocês pegam para distrair, desestressar um pouquinho, para colorir? Então, através dessas revistinhas eu comecei a fazer os meus florais e assim, gravei para vocês a técnica essa semana e eu fiz um quadro. Espero que vocês gostem desse quadro. Fiz com muito carinho. Se tiver bastante like, se vocês gostarem realmente do vídeo, aí eu vou estar fazendo outras telas para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e sigam a aula. Obrigada! Vamos começar nossa aula? Nós temos aqui uma tela redonda. Nós vamos aplicar esta massa acrílica. é importante que seja massa acrílica, não pode ser massa corrida. Nós vamos usar esse rolo de textura, que é um rolo específico para textura mesmo. Vamos passar na tela com movimentos circulares para que ele tenha esse efeito que vocês estão vendo aqui. Nós vamos deixar nossa tela secando por alguns minutos. Pronto! Nossa tela seca. Nós vamos usar uma lixa número 150 para quebrar esses suspiros que ficam na tela, nessas imperfeições. Agora, com o pano, nós vamos tirar o excesso do pó. Com esse rolo de espuma, vamos aplicar o esmalte à base de água. Com este movimento, ok? Nós esperamos o esmalte à base de água branco secar por alguns minutos. Bom, pessoal, a tela já está seca. Nós já fizemos um desenho previamente aqui, com molde. E nós vamos fazer o que agora? Com a canetinha preta, posca, nós vamos dar os detalhes para que a gente possa, para que a gente enxergue melhor o desenho. Contornamos todos os detalhes com a canetinha posca preta. Se você tiver dificuldade no traço, vocês podem treinar no papel. Eu fiz no cavalete, mas vocês podem fazer numa mesa, onde vocês se sentirem mais confortáveis, para poder fazer esse risco. Tchau. 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 com o pincel, eu estou usando uma trincha aqui, vocês podem utilizar também uma trincha ou se vocês não tiverem pode ser um pincel um pouquinho mais largo, ok? Este Nápoles eu misturei com um pouquinho de branco para que ele tenha uma cobertura melhor, agora com um paninho de limpeza nós vamos dar um efeito para que não é o excesso mas que você tire um pouquinho da tinta para dar um volume na sua pintura para que ela não fique chapada. Caso a tinta invada as outras partes que você vai pintar, você limpe com um pano o excesso que está na sua pintura, agora com o verde VC vamos preenchendo esses espaços da folha agora com o verde oliva nós vamos pintar a bordinha da folha, nós vamos utilizar uns verdes diferentes para folha para que o efeito fique mais bonito, com um verde inglês claro misturado com um pouquinho de branco, vamos preencher o outro lado da folha agora com o paninho de limpeza você vai limpar o centro da sua folha nessa parte que você está fazendo no meio você vai limpar um pouquinho mais do que nas bordas, as bordas você vai ter que deixar com o excesso para que apareça esse efeito ok então completamos as outras folhas com um verde VC agora daqui para frente vamos sempre repetir o mesmo processo colocamos a tinta e depois limpamos com o pano de limpeza para as bordas vamos utilizar o verde inglês claro com branco para que dê essa diferença das cores veja só como é feita essa limpeza nos miolos das flores vamos utilizar o amarelo de cardimio claro com um pouquinho de branco continuamos aqui com o amarelo de cardimio claro com um pouquinho de branco vamos sempre dar um efeito com as cores diferentes eu utilizei o amarelo de cardimio claro e agora estou utilizando o laranja de cardimio e aí o E mais uma vez, limpamos as áreas que foram preenchidas. Este detalhe estamos fazendo com terra de sena natural. Lembrando que todas essas tintas eu diluo com médio secante. Aqui estamos usando o vermelho francês. Na flor da esquerda, estamos utilizando o carmim. Agora, com o azul cerúleo, preenchemos alguns detalhes das flores. Para esta, acrescentamos um pouquinho de branco na mistura. Mais uma vez, limpamos com o pano todas as áreas que foram preenchidas. Música 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 Esperamos o quadro secar e vamos utilizar um preto diluído. Para fazermos esse contorno. Música E contornamos todo o desenho que fizemos com a pusca. Música 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 Se vocês acharem difícil fazer esse contorno, vocês precisam fazer um teste antes no papel, para que a sua mão fique bem firminha, para poder dar esse efeito aí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. É uma técnica muito fácil, qualquer pessoa vai poder fazer esse quadro, eu tenho certeza. E acho que é isso aí, fica por aqui, tá bom? Muito obrigada! Ah, não esqueçam do like, não esqueçam de dar o joinha. Pessoal, não esqueçam do joinha, se inscrevam no canal e divulguem para os seus amigos. Pô, vão querer ficar com isso só para vocês? Obrigada, tchau, tchau!